Alô pessoal, bom dia, eu sou o Didi Aguiar, estamos aqui na IKEA para mais um posto para vocês. Hoje dia 10, terça-feira, para alguns é segunda. Estamos aqui num mercado muito chato, a promessa é de que seja mais chato ainda. Então, preparem a paciência, porque parece que o nego já está desistindo, mas já está largando os planos, então vamos dar uma olhadinha lá. Xangai, não tinha tendência, não tinha a Bollinger, a promessa era a lateralidade que cumpriu ali, praticamente a máxima e a mínima foram iguais, praticamente iguais as de ontem, a barra praticamente igual, quer dizer, um saco total, na verdade o mercado mexeu pouco, mercado bastante estático, realmente não dá nenhuma graça. O negócio é ganhar 2,244 e não perder 2,80, muito chato. Nosso querido Xangai, é um que tinha algum embalozinho, já está perdendo de novo a tendência, o Bollinger já fechou, etc. Então, o que acontece também, vai dar uma esperneada por aí. Soltou um rangamento, se sai uma barra negativazinha, esse negócio volta lá para 15,270, quiçá lá a faixa do 15 mil, cento e pouco, mas a promessa é que vai ficar perturbando realmente, sem dar nenhuma vontade de operar coisa nenhuma disso. No máximo, na minha cabeça, esse 15,270 até fechar o gapzinho a 15,325, mais do que isso, eu acho que não tem força nenhuma para fazer. DAX também, sem nenhuma tendência, etc. Veio repousar ali em cima de uma linha, estamos dentro de um canalzinho positivo, etc. Bacana, mas também não promete que vai andar coisa nenhuma, nem que vai arriar coisa nenhuma. Não temos tendência, não temos Bollinger, então, meu Deus do céu, aqui também vai ser um arasmo. FTSE, estamos soltando ali um 2G, a tendência de venda que tinha está indo embora, o Didi já está comprando os indicadores um contra o outro, etc e tal, então também não resolve nada, o negócio é amarrado na faixa de 6,617 com 6472 e não vai a lugar nenhum. Nosso Nasdaq, começando a querer ganhar tendenciazinha de compra, precisa estar ganhando o topinho, que fica ali no 4070, a gente veio dormir no 4068. Menomale, mas também dizer que está uma coisa maravilhosa também não está, soltou ali um spinning negativo ainda, fazendo uma alta com o spinning negativo, não temos o Bollinger, não temos nada, temos que se livrar dessa faixa de 4070 para que a gente possa ter alguma coisa interessante. Para baixo não podemos perder mais o 3994. Nosso downjumps também é uma coisa bem chatinha, soltou ali um shooting star, hoje a gente não pode meter uma barra negativa de jeito nenhum, senão a gente já tem um padrão de reversão baixista aí. os indicadores bem confusos, sem tendência, sem Bollinger, sem nada, em exceção de saco. Olha, você vê que até agora tudo está bom para o sujeito ir dormir, né? Pegar um travesseirinho e ir dormir, é o melhor que o cara faz. Vamos lá. S&P dezembro 13, querendo se arrumar na compra, solta ali um spinning top, aliás guepado, hoje a gente não pode ter uma barra negativa guepada para baixo, senão a gente está perdido. E o mercado sem tendência na verdade, com o Bollinger uma postura muito ruim, não parece que possa ter algum desencaixe muito sensacional, o negócio é ganhar 1.812, para começar a olhar alguma coisa na faixa de 1.838, mas por enquanto me parece um mercado bem fraco. Tem um gap para fechar na altura do 1.792, não quero que perca mais 1.770. Olha, a gente já falou, se ele fosse até a altura desse segundo ombro aqui, começar a se cair, a coisa pode ficar esquisita que de repente a gente está montando um ombro em cabeça a ombro aqui no S&P. Então vamos prestar atenção, não estou dizendo que vai, vamos acompanhar, porque se hoje fizer um topinho realmente, der uma quedinha lá fora, um quedão lá fora, a gente pode sim estar montando esse ombro em cabeça a ombro e aí definir alguma coisa. nosso querido DI17, de janeiro 17, amarradinha aí 12.25 com 11.99 embaixo, a tendência já está indo embora, não tem o Bollinger, também uma chatice, mas para querer dar uma pesadinha de leve, não é cair, é dar uma pesadinha, sabe? Só para não dizer que ficou parado. Nosso Dolinha, nosso Dolinha efetivamente desmanchou total, o ombro e o cabeça não tinha o que tinha, que podia jogar o mercado lá para cima, etc e tal. Obviamente que tem alguma ajudazinha, né? Para esse dólar estar aí caindo desse jeito, mas de qualquer maneira, nosso número embaixo era 2325. A gente veio brincar de 2327,50, bem próximo. E se a gente perdesse 2325, 2283. A gente começa realmente a achar, não, foi uma baixa maior aí. Deve perder 2308 com olhos a 2283. Por enquanto não tenho tendência, não tenho Bollinger, mas se eu perco esse 2325, eu acho que é a coisa da arrumadinha legal para a venda. Se que cá, deixa eu voltar aqui. Se que cá, o negócio vai tentar lá, faz 2406 de novo. Nosso Ibovzinho teria que ganhar o 51250. Lambeu e não levou. Não temos tendência, Bollinger está uma porcaria, então realmente está desgastante, né? 525 seria o número que liberaria. Eu acho que se por acaso ele consegue vazar onde está, foram os 525, eu tenho a impressão que é para bater. Número muito ruim da gente perder, esse 50 e 100, que a gente fez a mínima, aí ficaria em endereço 49800, 48500. Mercado sem tendência, com Bollinger muito ruim, então também promete mais uma exceção de saco. Então você vê que na maioria aqui dos ativos, a gente olhando, a promessa é a porrinhação só. Nosso querido índice futuro, né? A gente teria que estar ganhando a faixa dos 51310, também lambemos e não levamos. Não temos tendência, o Bollinger está uma porcaria, a mesma situação. A gente precisa ganhar a faixa dos 51310, não podemos perder os 50 mil. E em cima, ele dando um voo, rompendo os 51310, o objetivo seria 53 mil. E eu também acho que muito, para mim, muito fácil da gente ter que de novo espanar o mercado. Nossa Petrozinha, nossa Petrozinha com tendência de venda, né? Então o nosso range era de 1807 com 1705 e a gente continua nele. Perdeu 1705, 1658. 1807, se ganhar até um gap para fechar em 1854, do jeito que estão os indicadores na venda, com Bollinger aberto e tudo mais, está muito mais fácil dele perder o 1705 do que ele ganhar o 1807. Então, meus amigos, aqui a coisa também vai mal. Aqui um pouquinho mais definido, né? Porque os outros todos são laterais para realmente torrar a paciência. Esse daqui, pelo menos, é mais arrumado de vendo, mas no entanto soltou ali um spinning, que pode ser uma figura que venha travar o papel. Então eu diria que o papel poderia fazer um sambalelê lá no 1784, qualquer coisa assim. Também não enxergo muito, no normal não enxergo mais do que isso não. Nossa querida Valizinha, querendo se arrumar a compra, lambendo ali o 3317, precisa romper isso, a tendência está fácil de entrar e o Bollinger fechadinho. Então, realmente, a gente precisa ganhar esse 3317, 33,20, para que a gente tenha uma figurinha aí para essa Vale dar alguma alegria para a gente, para a gente, de repente, estar indo buscar aí a faixa de 35, alguma coisa, aí perto de 35, até 35, mais alguma coisinha. Por enquanto, também um pouco chocho, não tenho tendência ainda. Aí está bem na dependência desse rompimento. Se conseguir romper, a coisa se arruma. É um ombro cabeçombo invertido que a gente tem lá nos 120 minutos, você pode vê-lo também nos 60 minutos, mais comprimido. Não é grandes coisas, mas pelo menos não é uma paulada na cabeça. Ok, pessoal, então me parece que o mercado com chance de ser chato, o negócio é garimpar, porque mercado com índice lateral, você sempre tem papéis subindo, em contraponto, tem outros caindo, para que eles se anulem e que o índice possa ficar lateral. Então, o negócio é garimpar. Durante o dia, a gente vai passando mais oportunidades para vocês. Por enquanto é só. Um abraço, sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.